Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Começou no primeiro minuto desta quarta-feira o dia do desafio, o evento mundial desafia a população a destinar 15 minutos do seu tempo para a prática de alguma atividade física. E na edição deste ano, um adversário saudável da capital gaúcha é Curitiba. Na abertura do dia do desafio, Porto Alegre contou com o reforço do campeão olímpico de vôlei Marcelo Negrão. Este ano, a capital gaúcha enfrenta a cidade de Curitiba. O desafio é fazer com que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e pratiquem durante 15 minutos qualquer tipo de atividade física. A contagem é feita a partir do número de pessoas que fazem a prática de no mínimo 15 minutos de exercícios no dia do desafio. E essa contagem quem faz é o SESC. E a partir desse número, eles vão ver a contagem que é feita lá em Curitiba. A partir disso, se tem um resultado total. Aquela cidade que conseguir promover o maior número de integrantes nessa prática, sai vencedora. No Centro de Treinamento Esportivo do Estado, Sete, no bairro Menino Deus, foi montada uma estrutura com brinquedos infláveis para crianças e adolescentes. Durante todo o dia de hoje, o centro promove atividades diferentes de hora em hora. Médicos sempre dizem que o coração bate todos os dias. Então a gente tem que fazer a prática esportiva, 15 minutos por dia, mas sim no mínimo 30, 40 ou 50, mas todos os dias, porque o coração bate todos os dias. No Colégio Militar, no bairro Bonfim, o destaque foi um... Foi na bolha. É muito legal, muito divertido, ainda mais com os amigos. Bem cansativo e bem divertido. Na real, é bastante adrenalina até. A programação completa com os locais e as atividades do Dia do Desafio estão na página do SESC na internet. 494 municípios gaúchos participam do Dia do Desafio. Depois de São Paulo, o Rio Grande do Sul é o estado com mais inscrições para o evento esse ano. Previsão de tempo nublado com algumas aberturas de sol em Porto Alegre faz 21 graus. Mesma temperatura em Novo Hamburgo, onde as nuvens vão predominar à tarde e à noite. Variação de nebulosidade entre a Mandaí e máxima de 20 graus. Segurança no trânsito. No feriadão de Corpus Christi, que começa amanhã, chega a 60ª edição, a Operação Viagem Segura. A partir da meia-noite desta quarta-feira, as autoridades de trânsito se mobilizam para garantir maior segurança nas estradas. No período de 2007 até o ano passado, o feriadão de Corpus Christi registrou uma média superior a 6 mortes por dia. Este número representa a média dos períodos prolongados de folga. Os dados contabilizam as mortes imediatas pelos acidentes e dos feridos, que acabam falecendo 30 dias depois. Até agora, as edições da Operação somam mais de 4 milhões de veículos fiscalizados, com mais de 685 mil infrações registradas. Aproximadamente 69 mil veículos foram recolhidos. Sancionada a lei que torna obrigatório o uso de farol baixo durante o dia em túneis e rodovias federais, a decisão publicada no Diário Oficial da União entra em vigor daqui a 45 dias. Nesse período, os motoristas devem ser orientados pela Polícia Rodoviária Federal em ações educativas. Depois disso, quem for flagrado com o farol desligado durante o dia, vai receber multa de R$ 85,00, além de 4 pontos na carteira. O Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN-RS, envia esta semana aos órgãos de trânsito do Estado o parecer que determina o cumprimento da distância mínima entre veículos motorizados e bicicletas. Os órgãos de fiscalização alegavam dificuldades para comprovar a medição da distância. O não cumprimento da norma configura infração média ao motorista. As ciclovias ajudam a delimitar espaços, mas na maior parte dos caminhos, ciclistas e motoristas precisam conviver no trânsito de Porto Alegre. E às vezes, quem pedala acaba apertado por quem acelera o motor. É um risco, né? É um risco que o ciclista corre em função disso aí, porque desequilibra. Qualquer encostão que der no ciclista ali no tráfego já desequilibra, ele perde o controle da bicicleta e vai para o chão. O Código Nacional de Trânsito prevê a distância mínima de um metro e meio do veículo para a bicicleta. Mas na prática, a fiscalização não tem como medir este fininho para aplicar a multa de R$ 85,00 e quatro pontos na carteira. Por isso, a mobilização, pelo parecer oficial do Conselho Estadual de Trânsito, que está repassando a decisão a todos os órgãos de trânsito do Estado esta semana, para mudar a forma de caracterizar a infração. Na nossa visão, inclusive, quando não acontecia isso, simplesmente levar uma multa por direção perigosa, não educava, porque muitas vezes o infrator não sabia o que ele estava infringindo. Agora, com essa regulamentação, junto ao Conselho do Detran, de determinar a especificação do que tipo de infração o cidadão está cometendo, ela vai ter um caráter mais pedagógico, que a nossa intenção é essa, que as pessoas param de cometer isso. A EPTC alerta para o aumento no número de ciclistas, usando a bicicleta não só para o lazer, mas como meio de transporte. Na última contagem, neste cruzamento, na Protássio Alves, com a Silva Só, por exemplo, foram 850 ciclistas, passando no intervalo de 12 horas, no horário comercial. O parecer valoriza a fé pública do agente de fiscalização. O parecer diz que a simples observação do agente e a fé pública que ele tem, ele pode dizer ali, no campo observações, que a ultrapassagem do veículo não respeitou 1,5m. Visualmente, para a pessoa entender o que significa, o veículo tem que se distanciar mais de meia pista para poder tirar esse 1,5m de distância e ter a segurança ao ultrapassar o ciclista no canto direito da sua via. Tem que ter uma direção defensiva dos dois lados. Eu acho que cada um tem que andar corretamente como tem que ser, respeitar as leis de trânsito e o ciclista ter noção também de trânsito. Isso é convivência. Isso é convivência. Há pouco mais de uma semana, Passo Fundo conta com uma rede de bicicletas públicas. A implantação do sistema é uma indicação do plano de mobilidade urbana que incentiva o meio de transporte coletivo ou não motorizar. Nos primeiros dias de funcionamento do projeto, teve vandalismo, mas a maioria das pessoas está usando de forma consciente. Já são quase 6 mil pessoas cadastradas para usar as bicicletas. A reportagem é da UPF TV, nossa parceira no norte do estado. Quem anda pela cidade, seja caminhando de ônibus, de carro ou por outros meios de locomoção, já notou que a mobilidade urbana de Passo Fundo conta com um novo sistema. São as bicicletas públicas. Ao todo, são 100 distribuídas em 10 estações que estão localizadas no centro e em 3 bairros da cidade. Cada estação conta com 10 equipamentos de autoatendimento. Eles podem ser retirados para a utilização de percursos de até 2 horas e vão estar disponíveis diariamente das 6 da manhã às 10 da noite para a retirada e 24 horas para a devolução. Acho que vai ser só para acrescentar mais a cidade, né? Acho que faltava um pouco desses incentivos, né? Eu achei um programa incrível que realmente precisava em Passo Fundo porque ele tem diversas vantagens para as pessoas, para a população. Pegar o carro para quê? Para ir daqui a duas esquinas? Então pega uma bicicleta, vai andando, né? Por 10 dias, a empresa de automação urbana que venceu a licitação para equipar a cidade com as bikes vai estar orientando a comunidade para o cadastramento. Quem quiser aproveitar o serviço, precisa se cadastrar na Praça do Teixeirinha ou pela internet. Trazendo o seu comprovante de residência e um documento com foto, RG e CPF. Então após isso ele faz o cadastro, com o cadastro ele faz o login, que o login é o seu número de CPF e a sua senha. Então ele vai chegar aqui na estação, digita seu CPF, digita sua senha, retira sua bicicleta. Caso o equipamento não seja devolvido em uma das estações, num prazo de 24 horas, se entende que houve o furto. Cada bicicleta possui um chip de localização, por isso será facilmente encontrada. E quem tem que cuidar disso tudo somos nós que somos as pessoas interessadas na utilização desse processo. Céu parcialmente nublado em Caxias do Sul e temperatura de 17 graus. Em Passo Fundo, sol entre poucas nuvens e termômetros na casa dos 18 graus. O dia fica ensolarado em Ijuí com pouca variação de nuvens, faz 19 graus. Veja daqui a pouco, aplicação de inseticida no bairro Farrapos, em Porto Alegre, tenta conter proliferação do mosquito Aedes aegypti. Tempo parcialmente nublado em Uruguaiana e temperatura de 21 graus. Em São Borja, sol com muitas nuvens durante o dia e a noite, faz 22 graus. Predomínio de sol em Alegrete e máxima de 20 graus. Manifestantes contrários ao governo de Michel Temer se reuniram no início da noite de ontem na Escina Democrática, em Porto Alegre. Depois, começaram uma caminhada pela área central da capital, que se encerrou no Largo Zumbis dos Palmares, com uma série de apresentações culturais. No trajeto, o grupo, que segundo a Brigada Militar somava mais de 2 mil pessoas, passou pelo prédio tomado pelo movimento Lanceiros Negros, como forma de apoiar a ocupação. Funcionários do Hospital Beneficência Portuguesa protestam contra o atraso de salários. O problema começou em dezembro. Num gesto simbólico, os trabalhadores organizaram um pedágio solidário para arrecadar dinheiro e compensar os vencimentos atrasados. Na próxima segunda-feira, a categoria vai fazer uma paralisação de 12 horas, das 7 da manhã às 7 da noite, para cobrar a quitação dos salários de abril. Porto Alegre já tem 16 casos confirmados de zika. Desses 5 foram contraídos dentro da capital, e todos eles do bairro Farrapos. Para barrar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, foi feita uma aplicação de inseticida na região. Em função do número elevado de casos em todo o país, o Ministério da Saúde criou a Rede Nacional de Especialistas em Zika. A Rede Zika pretende unir esforços para combater a doença. O junto entre os vizinhos é sério, ou melhor, é zika. Só nos últimos dias, 5 casos autóctones do zika vírus foram registrados no bairro Farrapos. A gente está preocupado, né? Porque tem criança pequena, então a preocupação é total. O que vai fazer? O que tem que ir? Você elimina esse bicho daí, né? Esse mosquito. Nesta terça-feira, uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde aplicou o inseticida em dois pontos do bairro. O produto vai eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, vetor do zika vírus. A rua onde mora esta dona de casa não foi contemplada pelo serviço. Mesmo assim, o combate aqui também é intenso. Eu molho, quando chove eu tiro os pratinhos já para evitar, porque diz que eles produzem a larva, né? Então por isso que eu deixo sem. Mas se só a dona Irací se preocupar em ter atitudes conscientes, o zika vírus não vai ser erradicado aqui do bairro. Para que isso aconteça, todo mundo tem que fazer a sua parte. E num contexto de combate ao vírus, o surgimento de serviços especializados tem sido visto com bons olhos por quem entende de saúde. É o caso do René Zika. Segundo este especialista, o novo serviço deve reunir informações sobre o vírus e doenças correlacionadas. Além de desenvolver e aprimorar protocolos de combate ao mosquito transmissor. É muito importante no Brasil, no contexto atual epidemiológico, da circulação de zika, dengue, chikungunya, os estudos se voltarem para novas tecnologias. Nós dispomos de diversas tecnologias que ajudam muito o poder público e o próprio cidadão a saber da situação da doença. Em 80% dos casos, a infecção pelo zika vírus não apresenta sintomas. A doença passa despercebida e o paciente nem fica sabendo que esteve doente. Já no caso de gestantes, o vírus tem sido ligado ao surgimento de microcefalia em recém-nascidos, que é quando o crânio do bebê apresenta um diâmetro menor do que o normal. Segue até hoje na sala 2 do Salão de Atos da URGS, no centro da capital, a quarta edição da Semana da África, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O evento tem caráter multidisciplinar para divulgar pesquisas e análises sobre o continente africano. Com a temática África, Cultura e Educação, a semana conta com mesas de discussão, minicursos, oficinas, apresentações culturais e apresentação de trabalhos concluídos ou em andamento. Raramente temos a oportunidade de vermos os próprios africanos falando do seu continente a partir de outras experiências, outras perspectivas. Serve para estabelecer laços que são antigos, laços, entre Moçambique e Brasil. Mas, numa segunda linha, eu diria que também é bom para que sujeitos de uma África vista como uma coisa utópica, está aqui alguém que veio da África e que pode dar, enfim, uma abordagem, digamos assim, realística da situação tal qual é. Portanto, é eu, africano, contar a minha narrativa. A Semana da África é promovida pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos da URGS. E a desembargadora Lizelena Ribeiro tomou posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Em ano de disputas municipais e com o clima político acirrado, ela será a primeira mulher a conduzir eleições no Estado e a segunda a ocupar o cargo mais importante da Justiça Eleitoral Gaúcha. A cerimônia foi marcada por discursos sobre a necessidade de retomada do interesse do brasileiro pela política e sobre os avanços no processo eleitoral, como o cadastramento biométrico, já realizado em 326 municípios gaúchos. A nova presidente será a primeira mulher a conduzir as eleições no Rio Grande do Sul, que com 8 milhões de votantes é o quarto colégio eleitoral do país. Na cerimônia de posse, ela destacou os desafios da nova gestão, como a realização do pleito este ano com orçamento limitado. Nós temos menos viagens, nós temos menos cursos, nós temos despesas, inclusive de energia elétrica, todas as despesas nós estamos diminuindo. É nesse sentido que a gente está tentando se adequar ao corte. Liz Helena Ribeiro assume a presidência do tribunal em um ano de mudança nas regras eleitorais, como o fim do financiamento de campanhas por pessoas jurídicas. É que as doações agora se limitaram a doações físicas e os fundos partidários. Então, a fiscalização é em razão de números. E a fiscalização principalmente pela Justiça Eleitoral e pelo Ministério Público Eleitoral. vão fazer uma campanha com menos dinheiro e a maior dificuldade que eu vejo é que os políticos mais conhecidos já são conhecidos. Então, como o valor é reduzido para os políticos novos, talvez dali seja a maior dificuldade. Mas o tribunal está para isso, vamos fazer fiscalização. Presente na posse, Silvana Kovati, presidente da Assembleia Legislativa, falou sobre este momento histórico para o TRE Gaúcho e o protagonismo das mulheres no cenário político brasileiro. Acredito que nós mulheres temos sempre a esperança que é impregnada na nossa vida, no dia a dia. E ela está muito certa, porque nós temos muita esperança de que o nosso Brasil, o nosso Estado também, possa ter, eu diria, grandes modificações. Então, vai ser um desafio muito grande e acredito que nós vamos ter uma eleição bem diferente de todas aquelas que nós sempre somos acostumados a participar e também a assistir os resultados. Liz Helena Ribeiro atuava como vice-presidente do TRE desde 2015, função assumida hoje pelo desembargador Carlos Marchionati. Em Santa Cruz do Sul, tempo parcialmente nublado e máxima de 20 graus. Em Santa Maria, sol com muitas nuvens e máxima de 21 graus. Mesma temperatura em Cachoeira do Sul, onde o tempo fica nublado com pequenas aberturas de sol. E confira a seguir, escola em esteio inclui meditação na rotina de alunos e professores. Sol entre nuvens e Bagé e máxima de 20 graus. Variação de nebulosidade em Pelotas e máxima de 19 graus. Mesma temperatura em Rio Grande, onde o tempo fica nublado. Diminuir a atenção, aumentar o foco e melhorar o autoconhecimento. Esses são alguns dos objetivos de uma escola de esteio na região metropolitana de Porto Alegre, que, ao incluir a meditação na rotina de alunos e professores, a gente vai saber mais da reportagem da nossa parceira, TV Unisinos. Antes de iniciar a aula ou no momento do recreio, o pátio da escola fica assim, marcado pelo barulho e pela agitação. Mas basta tocar o sinal para tudo mudar. O diretor do Centro Municipal de Educação Básica, Camilo Alves, de esteio, assume o microfone e inicia a meditação com os alunos enquanto se deslocam para as salas de aula. Vamos fechar os olhos, deixar a nossa coluna reta e nos preparar para o momento da meditação. Já dentro da sala, cada professor segue orientando a meditação. Com a luz apagada, os alunos ficam de olhos fechados e com os braços estendidos nas classes. Concentrados, mentalizam sons ou palavras pelo período de cinco minutos. Para eles, ao término da meditação, fica mais fácil iniciar ou retomar as atividades. Uma ótima iniciativa, com certeza, ajuda a manter calma, prestar mais atenção nas aulas. Eu tenho, tipo, um probleminha de atenção. Isso faz eu me concentrar. Em dia de prova é bom, né? A gente fica bem mais calmo, dá para prestar atenção na aula depois. Segundo Fabiane, era necessário um bom tempo até acalmar os alunos para o início do período de aula. Agora é diferente. Benefícios para alunos e professores. Então é um momento que eu também paro, né? Eu também relaxo junto com eles. Eles percebem que também é importante para mim esse momento de acalmar, né? Botar as coisas em ordem, né? Acalmar o organismo, acalmar o coração e lembrar que a gente tem que respirar. A proposta de incluir a meditação na rotina dos alunos teve início no ano passado. Nas reuniões pedagógicas mensais, os professores foram convidados a conhecer sobre o processo. Como a iniciativa deu certo entre os docentes, o projeto foi estendido aos cerca de 600 alunos que vão desde a educação básica até o ensino fundamental completo. É um projeto que visa o cuidado com os profissionais da educação. Então a gente vem oferecendo técnicas de relaxamento, de consciência corporal mesmo e de educação emocional. No país, a meditação no ambiente escolar ainda é novidade para muita gente. Mas de acordo com este pesquisador, a prática dentro da sala de aula já é bastante difundida em escolas do exterior, como nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, desde o final da década de 90, já tem vários estudos com relação à questão da meditação. Dentro da UMESA, Universidade de Massachusetts, tem um grupo de pesquisas que é conduzido pelo doutor John Kabat-Zinn, que faz pesquisas com relação aos efeitos da meditação, tanto na questão da educação como principalmente na área da saúde. E isso foi se expandindo muito também para os hospitais da região. Então hoje, dentro dos Estados Unidos, nós temos as práticas de meditação muito inseridas no meio médico e no meio educacional. Um dos maiores nomes do cinema latino da atualidade, o argentino Ricardo Darin, atuou em clássicos como Os Homens que Falam, Elefante Branco e Relatos Salvagens, em todos eles com grande atuação, pois Darin é justamente o protagonista de Truman, filme do diretor espanhol Sesc Gay e que está em cartaz nos cinemas de Porto Alegre. E quem nos fala mais desse longa é a jornalista da FM Cultura, Fernanda Bastos. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde para ti, para todos que nos assistem. Pois é, então está fazendo bastante sucesso. Truman permanece aí nos cinemas. Esse filme bastante tocante e que vai trazer de novo não só o Ricardo Darin, como também o Javier Câmara, que já havia trabalhado com o Sesc Gay, num outro filme também muito bacana, que é o que os homens falam, que também fez sucesso aqui no Brasil, um filme bastante divertido. Esse um pouco, né, bastante mais dramático. Então se chama até, a gente brinca que é uma dramédia, né, mistura de drama com a comédia, porque a gente vai acompanhar a vida desse homem interpretado pelo Ricardo Darin, que está sofrendo aí com o câncer e desiste, né, em função do tratamento ser tão penoso, ele desiste de lutar contra a doença. Então o filme vai acompanhar essa decisão dele, né, e aí o Javier Câmara interpreta esse amigo dele, que vai tentar dissuadir de alguma forma e permanecer do lado dele. E justamente nesse percurso, né, da decisão, ele vai começar a se perguntar com quem deve ficar o seu melhor amigo, que é o cachorro que dá nome ao filme, o Truman. Então é um filme bastante emocionante, que fala sobre, né, o nosso enfrentamento à morte, né, mas também fala muito de amizade e colocando aí em cena dois homens, né, destacando isso que era um tema também lá no que os homens falam. E volta aqui, né, a amizade masculina, o companheirismo e também esses papéis, né, que acabam muitas vezes a gente tendo que não só no momento de dor tratar de si, mas também tentar lidar com a dor daquelas pessoas que estão sofrendo com a nossa doença, com a perda. Então esse filme já está nos cinemas. Aqui em Porto Alegre, devido também à popularidade do Darín, tem se mantido aos cinemas. E lá na Espanha, ele foi o grande vencedor do Prêmio Goya, ele levou muitos prêmios, né, e esse que é o equivalente a um, né, se chama o Oscar Espanhol, o filme fez muito sucesso lá. E o Javier Câmara, que também é um sujeito que a gente lembra muito porque participou aí de filmes do Pedro Almodovar, é um ator também muito popular e também, né, por conta dessa popularidade dos dois atores, por conta do Sesc Gai e pelo tema, ele vem gerando uma repercussão em todo mundo. Então é um filme que vem fazendo bilheteria e que, por isso, aqui no Brasil também chegou bem promovido e segue nos cinemas, né, um daqueles filmes que aconteceu também com Relatos Selvagens, né, que tem permanecido no cinema por mais tempo e podendo dar a oportunidade aí que as pessoas assistam. Então a nossa dica hoje é Truman, né, esse filme espanhol aí com o argentino Ricardo Darim e a outra dica, como sempre, é sintonizar a 107.7. Uma boa tarde para todos. Durante 34 anos de movimentação literária, a partir das Jornadas de Passo Fundo, foram desenvolvidos projetos e iniciativas para incentivar a formação de leitores. Recentemente, seis títulos produzidos na última edição do evento, em 2013, foram doados para o município de Carazinho e região. Além da parceria com Carazinho, Soledade também recebeu a doação das obras. No total, foram 865 livros que vão alcançar 251 escolas públicas de Passo Fundo e região. E estudantes que usam a meia entrada em cinemas, teatros e shows, muita atenção. A carteira de estudante no padrão nacional passa a ser a única aceita nas bilheterias para ter acesso ao benefício. E para esclarecer os estudantes, uma campanha foi lançada hoje. O vídeo vai ser exibido nas salas de cinema de todo o Estado a partir das próximas semanas e cartazes também vão alertar para a mudança. A exigência da carteira unificada, emitida pela União Estadual, no caso dos universitários, e pela União Gaúcha, no caso dos secundaristas e alunos do ensino fundamental, já vale desde o final do ano passado, com a definição dada pelo Estatuto da Juventude. Mas muitos estabelecimentos ainda aceitavam outras formas de comprovação, mesmo reclamando de possíveis fraudes. O PROCON do Estado, junto com alunos e empresários, fizeram a campanha para esclarecer a mudança. A ideia é que o prazo de tolerância já terminou, a lei já está há um ano em vigor, então a campanha avisa a conscientização do estudante através dessa campanha, para que eles possam saber que tem que fazer a carteirinha, que ela é válida, ela evita fraude, é uma segurança para os empresários e também para o meio estudantil, para garantir o seu desconto. A carteira pode ser encaminhada pelo site meiaentradaonline.com.br ou solicitada na sede das entidades estudantis. O documento sai na hora. O que precisa levar? Um atestado de matrícula, CPF e RG, a foto também é retirada na hora. O pagamento pode ser feito ou diretamente no banco, ou também pode ser feito por cartão de crédito. Nós temos hoje, através da carteira com o QR Code, que é a certificação digital, ela é aceita em todo o território nacional. Então, quando eu chegar no cinema e apresentar a minha carteira do estudante, o meu lugar, 3A, por exemplo, ele estará com o meu nome, com o meu CPF e com a universidade que eu estudo. Muitas vezes o estudante chegava e levava um atestado de matrícula ou levava uma outra carteira que não era a que estava na lei e isso gerava constrangimento tanto para o aluno como para o dono do estabelecimento que tinha que esclarecer que não era. Então, acho que é uma campanha de esclarecimento de direitos. A validade das carteiras vai até março de cada ano. Isto porque o documento está condicionado à matrícula em instituição de ensino. O canal aberto volta amanhã. Novas informações no segunda edição às sete da noite. Uma boa tarde. Seguida, plano de jogo. Boa tarde. Boa tarde.